Olá pessoal, sou o Ellison do canal WGS Jardinagem. Pessoal, a gente vai mostrar aqui como fazer a marcação dessa tora aqui. Você está vendo aí que já foi tirado um casqueiro nela, então a gente já tem um vídeo no canal aí de como tirar esse casqueiro, tirar essa parte de fora aí, para você fazer e começar a fazer os pranchão. Mas lá no outro vídeo a gente mostra lá também que dá para você fazer os pranchão sem tirar essa casca. Você pode alinhar por cima da tora e estar tirando os pranchão. E lembrando você pessoal, que essa tora tem que estar bem niveladinha e também tem que ter uns pau de bartela para a corrente não pegar no chão. Então aqui eu vou estar mostrando aqui como fazer a marcação, o alinhamento e vou mostrar aqui também como a gente vai estar tirando aqui esses pranchão aqui com a motosserra. Então eu preciso de uma trena e um facão para estar fazendo aí essa marcação. E eu vou fazer aqui a marcação desses pranchão pessoal com 8, eu quero que ele saia com 7. Então eu sempre vou colocar um centímetro a mais para sair com 7. Não tem problema você sair com 7,5, não, mas ele tem que sair no mínimo 7. Então por isso que eu vou tirar com 8. Então eu estou aqui com a trena. Lembrando vocês, a marcação ela é feita por lado menor primeiro pessoal. Por quê? Porque o lado menor dá para você descobrir quantos pranchões que dá para você fazer uma tora. Então aqui ó, eu vou medir aqui o raio aqui. Então aqui está dando 18. Então para mim tirar os 3 pranchões aqui tem que dar 24. Então ele não vai dar para tirar 24. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar 2 pranchões e 1 tábua. Vamos ver aqui. Então eu vou ter que, vou colocar aqui ó, bem aqui ó. Vamos ver se dá para tirar. Vou pegar, vou pegar isso aqui, fazer aqui a primeira marcação, vou colocar 8. E aqui também vou colocar 8. Pessoal, não vai dar para tirar nem uma tabinha aqui. Então o que eu vou fazer? Do outro lado, eu não vou fazer a marcação. Por quê? Porque nós vamos, eu vou usar a trena e já a linha. Que lá eu tenho como jogar para um lado e para o outro, para aproveitar ao máximo a madeira. Então eu vou pegar o melhor ângulo aqui pessoal, para estar mostrando vocês aqui, direitinho aqui. Pessoal, não sai desse vídeo pessoal. Nós vamos estar aqui mostrando aqui como alinhar aqui. Então, a gente vai usar aqui uma corda. Aqui ó, a gente vai usar essa corda aqui ó, que vocês estão vendo. Já fizemos a primeira marcação. E a segunda marcação, eu vou fazer com a trena aqui. Sempre bater a linha, a plumadinha pessoal. Nunca bater ela, nunca bater a linha de lado. Então aqui ó, vai dar dois pranchões perfeitos. Eu vou mostrar a vocês aqui como ficou essa linha, para vocês entenderem aí direitinho como funciona. Aí pessoal, então aqui ó, tem oito aqui, oito aqui. E aí está o alinhamento, está vendo? E aí a motosserra vai correr em cima dessa linha aí. Então a gente vai mostrar aqui, o inicial ali. E aí depois a gente vai mostrar como vai estar finalizando aqui, para vocês verem como ficou esse espranchão. Lembrando pessoal, que às vezes, faz uns recortes assim. Por que que faz esses recortes, pessoal? Porque a corrente está nova. E para acertar a corrente, e aí, quando a corrente está novinha, eu vou falar com você. Então você tem que acertar ela direito com a lima. Então você tem que trabalhar aí no mínimo aí um dia, para ela ficar bem bacana. Quanto mais a corrente, vamos supor, se ela tiver meia vida, a molada, só para fazer pranchão, pessoal. Aí o pranchão sai mais alinhadinho, mais perfeito. Mas no início, a corrente nova, ela sempre vai fazer aí essas entradinhas às vezes. Mas o pranchão vai sair reto, vai sair nivelado. Então não vai interferir. Por isso que a gente sempre tira com um centímetro a mais. Que na hora que a pessoa for levar na plana lá, então ele nivela. Mas não pode acontecer muita coisa de ruim também não, porque senão acaba atrapalhando. Então não vai suc Solar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Então isso Atrapalha um pouco O trabalho da gente Deixa eu ver se eu consigo achar aqui esses dois dentro Só pra vocês verem O que eu tô Tô falando, cadê os dois dentro? Aqui, ó Aqui, ó Mostra aí Aqui, pessoal Por que que veio dois dentro lá de cá? Porque o cara que eles vendem a corrente É o rolo da corrente Então eles cortaram Se eles tirassem um dente A outra ia bater certinho Aí ia bater 17 do lado, 17 do outro Só que pra não jogar um dente fora Aí eles acabam fazendo isso aqui, ó Que aí no ano que vem, que a emenda Essa emenda topou com a emenda Deu o mesmo lado, por isso que deu os dois dentro do lado Então essa corrente aqui não serve, pessoal Pra abrir pranchão, vai dar problema no pranchão Então só mostrando vocês aí Porque às vezes a madeira fica toda arriscada Aí você pensa Ah, não, o cara é ruim, o cara é isso Então não tem nada a ver uma coisa com a outra A corrente tem que estar 100% certinha 17 do lado, 17 do outro Se tiver dois dentro de um lado Ela vai puxar pra um lado mais que o outro Então fica aí a dica aí Até a próxima aí Deus abençoe vocês aí Tchau, tchau